Atirei pedra no vento Com canhão feito de flor Fita branca amarrada Com pedido de amor Atirei facho de fogo Com canhão feito de ar Fio brilhante pendurado Pra casar sol e luar Eu já mandei pro céu Com arma de ferro, uma branca flor A rosa que a voou De um verso popular Eu já finquei no chão Com um punhal de aço Minha paixão A rosa que brotou De um canto pra lutar Atirei pedra no vento Com canhão feito de flor Fita branca amarrada Com pedido de amor Atirei facho de fogo Com canhão feito de flor Com canhão feito de ar Fio brilhante pendurado Pra casar sol e luar Eu já mandei pro céu Com arma de ferro, uma branca flor A rosa que a voou De um verso popular Eu já finquei no chão Com um punhal de aço Minha paixão A rosa que brotou De um canto pra lutar Atirei pedra no vento A canção é meu pecado Minha dor e redenção Meu brinquedo Meu reisado O meu bocado de pão A canção é meu estado Minha sina Distração Meu folguedo Meu congado Meu cajado Profissão Uma sorte Um presente Estandarte Talismã Minha comissão De frente Uma filha Temporã Um rebento Um trovão O estrondo Da maré Água benta Devoção Luz pagã Alto de fé Uma fonte Um santo forte A função Meu papel Rosa dos ventos Meu norte Coração Vertendo mel Eu Música Música A canção é meu bailado, meu sinal e meu bastão Fandango sapateado, o final, a expressão A canção é meu sossego, meu destino, solidão Minha paz, meu desapego, minha dona, meu perdão Uma sorte, um presente, estandarte, talismã Minha comissão de frente, uma filha temporã Um rebento, um trovão O estrondo da maré Água venta, devoção Luz pagã, alto de fé Uma fonte, um santo forte A função, o meu papel Rosa dos ventos, meu norte Coração vertendo mel Música Falam muito da rosa amarela A rara rosa Quase nunca vi Será que por ser rosa Ou por ser amarela Rara cor de rosa Cantada nas rodas Falada nos sambas Samba de rosa Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela O artista avista essa planta Num canto canteu A visão que ele canta Será que por ser flor Ou por ser cor Clara flor de rosa A vista do artista A flor do sambista Samba de rosa, palma, rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de rosa, roda, rosada O nome de amara é rosa amarela Samba de rosa, palma, rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de rosa, roda, rosada O nome de amara é rosa amarela Quando encontrar, guarde uma pra mim Depois de olhar e olhar Vou esperar o tempo que ela durar Fazer um rosário Cordão cor de rosa E contas com asas de pétalas amarelas Asas eternas Terço de vegetal e verso Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela Samba de rosa, palma rosada O nome da rosa é o nome dela Samba de roda, roda rosada O nome de amar é rosa amarela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse é o meu samba, luz primeira do dia Estação milagreira que me acorda e me guia Amanhã feiticeira, minha fantasia Esse é o meu samba, sol da tarde, alegria Braço de um batuqueiro que alimenta e alivia Coração partideiro que me faz companhia Esse é o meu samba, trateada a poesia A paixão lua inteira, acalanto e folia É mulher violeira, é menina vadia Samba de clara manhã, depois da alvorada De tarde dourada, ciranda marcada Samba de clara manhã, depois da alvorada De tarde dourada, ciranda marcada De noite serena e da madrugada Esse é o meu samba, sol samba teu dono Sou a luz desse dia, sou a luz desse dia Conso-te o céu de outono, lenço branco teu guia Sou a tua alvorada, a tua fantasia Esse é o meu samba, sol samba, um escravo Tua tarde e alegria Leva a tua bandeira, sou o teu mestre sala Sombra de uma roseira, a tua companhia Sou samba, um amante Costumeira, poesia Sou a lua distante Sou a espera do dia Teu moreno elegante, minha menina vadia Samba de clara manhã, depois da alvorada De tarde dourada, ciranda marcada Samba de clara manhã, depois da alvorada De tarde dourada, ciranda marcada De noite serena E da madrugada E da madrugada O laranho de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broar e capada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede moleque, alíquilo em canela Moleque, sai daqui e me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma brincada com uma borrachada E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vindinha no canto da rua Onde o mangaeiro ia se animar Tomar uma brincada com uma borrachada E olhar pra Maria do Juá Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Parinha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Pave de candeeiro, panela de barro Menino, vamos embora, tenho que voltar Chachau, meu roçado, que nem boi de carro Opa, gata, vi a raça, não quer me levar Porque tem um safoneiro no canto da rua Fazendo coleta, a gente dançar Tem um zé pão de cozinha fazendo renda E o rompo do coleta sem parar Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo coleta, a gente dançar Tem um zé pão de cozinha fazendo renda E o rompo do coleta sem parar Ei, forró da molecia Fumo de rola, rio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer comprar Pede o moleque e a licra em canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Uma bomba picada com o alvo assado E orar pra varia do juá Mas é que tem um safoneiro no canto da rua Fazendo coleta, a gente dançar Tem zé pão de cozinha fazendo renda E o rompo do coleta sem parar Eita, safoneiro da gota serena É foneiro da gota serena